Alvarela E não se esqueça Tudo que você faz sem preço Eu aprendi isso Uma chuva interminável de lembranças dentro da minha cabeça E cada bingo que cai me faz lembrar de uma perda E cada vento que sopra me traz de novo uma tristeza E o raio que ilumina meu olhar tem lá sua beleza Como eu tenho sua parte feia que revela sempre a minha tristeza E o trovão anda de choque traz consigo uma sentença Ele te assusta mas não mata e essa é a diferença Entre lembrança e o que tá rolando em cena Irmandade e amizade foram dia o meu lema Agora eu vou te perguntar Você tá vendo algum irmão aqui comigo Me ajudando a resolver o meu problema Foi esquecido o meu sorriso agora vivo arrependido Eu confiei a um amigo o meu dia que era lindo E em troca ganhei esse dia de chuva caindo Muitas lembranças do dia que tudo terminou com tiros Um, uma vida de tristeza Dois, um sonho de nobreza E três, uma única chuva que destruiu minha fortaleza E me tirou do palácio direto pra sarjeta Lembranças do passado me fazem chorar Tempestade e tristeza O presente muda assim que a chuva para Uma chuva de lembrança Lembranças do passado me fazem chorar Uma chuva de lembrança O presente muda assim que a chuva para Tempestade e tristeza E a tristeza é um sentimento bem como soprar do vento De repente de surpresa pega você desatento Uma palavra, uma ação, um movimento Ela muda a direção, a impulsão e o momento Tudo que era bonito fica logo feio Tudo que era importante agora eu nem lembro Às vezes eu me esqueço mas reconheço que ninguém é perfeito Todos cometem erros Eu que jamais se suspeito Eu que nunca tive medo Agora reclamo até do vento O último raio de sol é claro que eu me lembro O que sobrou foi sofrimento, claro, a dor e o lamento Tive que perder o que eu mais amava Pra prender a viver e respeitar o que eu não respeitava Conheci muito maluco por aí Visitei várias quebradas Conheci os vida louca e fumei da importada Recebi o codinome, R swag de um mano lá de sampa Lembrança boa, mas tudo foi trocado Quando o tiro da pistola veio a Tony Combi só o tiro na garoa Lembranças do passado me fazem chorar O presente muda assim que a chuva para Lembranças do passado me fazem chorar O presente muda assim que a chuva para Todo mundo comete erros Ninguém é perfeito Não é mesmo? R swag R swag R Hui R E aí